Uma jovem conta que estava na casa da avó com sua irmã, quando de repente algo muito sinistro aparece. O problema é que aqui não sabemos. Não tenha medo. Não acontece nada. Abelito, se está aqui, presente-me a nós. Se está aqui, presente-me a nós. Somos os inimigos. Ela conta no vídeo que está apenas com sua irmã na casa e que sua mãe saiu com sua avó para comprar velas, pois a luz havia acabado. Notem, pessoal, que o local está claro, pois a jovem está usando a lanterna do celular. Bem, pessoal, voltando ao assunto, dá para ouvir no vídeo que sua irmã insiste em querer usar o banheiro, porém elas estão com medo, pois está tudo escuro e o banheiro fica em outro local. Outra coisa que chama atenção no vídeo é que ela diz que seu avô já faleceu e ela chega até perguntar se é ele que está ali. Estamos aqui na casa de minha bisabuela. Se foi a... O que é isso? Se foi a luz. Esta é a casa... Porque... Espérense! Espérense! No sean chillones! No vamos a... No vamos a... No vamos a... No vamos a pasar nada. Y esas son las cenizas de mi bisabuelo, porque, pues, desgraciadamente ele já faleceu. E... 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 que cuidáramos aqui sua casa, em que já se iban. Mas, espérense. Mas, o problema é que aqui não sabemos. E, pois, não tenha medo. Não passa nada. Abuelito, se está aqui. Se está aqui. Se está aqui, apresenta-se ante a nós. Somos todos os netos. Somos todos os netos. O que seria aquela figura escura que apareceu no local? Seria o espírito do avô das meninas? Dias atrás, foi divulgado nas redes sociais um vídeo mostrando que uma câmera de segurança havia registrado o que seria um demônio em Tijuana, no México. O vídeo é este. Atentos! Notem, pessoal, que esta mulher que está andando na rua nota algo estranho e sai correndo para dentro da casa. Alguns segundos depois, lá está aquela figura sinistra passando por ali que logo em seguida desaparece. Este vídeo gerou grandes discussões, principalmente no México, deixando a maioria da população de cabelo em pé. Outro vídeo que se tornou viral nas redes sociais, é este onde aparece uma jovem russa que diz que está no meio do mar. Logo que ela postou o vídeo, começaram a surgir perguntas como ela estaria flutuando sozinha no mar. Uma internauta disse como ela consegue filmar com uma mão, mexer no cabelo com a outra e ainda boiar sem estar pisando em um local fixo. Segundo a russa, ela consegue fazer tudo aquilo porque ela seria uma sereia. Este vídeo que vocês estão acompanhando aí na tela, pessoal, é um dos vídeos mais intrigantes gravado durante um evento com o cantor Alex Ayono, quando ele se apresentava no Equador. Prestem atenção nesta mulher. Notaram pessoal que ela desapareceu do local? 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 uma fantasma. Outras pessoas acreditam que ela se teletransportou ou aconteceu uma falha na realidade. O que vocês acham que aconteceu ali? Alguém aí que segue o Cavazzone tem uma explicação para isso? Os eventos sobrenaturais que você verá a seguir são uma das provas mais reais que esses fenômenos podem acontecer em qualquer lugar, inclusive aí na sua casa ou no seu trabalho neste exato momento. Atentos! . 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 Você sabe que isso é um pouco mais ou menos. Pelo menos, não. Pelo menos. Tem muita coisa que está indo a lá. Pelo menos aqui. Ok, para ver. Pelo menos. 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 Pelo menos de 10 anos. Como vocês acabaram de ver, este homem que estava do outro lado do balcão percebeu que algo moveu esta capa que está sobre a cadeira. Notem pessoal, parece que algo a puxa para cima. O mais arrepiante disso tudo é que os registros mostram que este salão está construído em cima de um antigo cemitério americano. Porém, seguidores, talvez vocês não tenham percebido, mas aconteceu outros eventos nesta mesma gravação que fará você ter medo de ir a um salão de cabeleireiro na próxima vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vocês acabaram de ver aí na tela, foram acontecimentos fora do normal. Confesso que esses eventos para mim pessoal não estão montados, porém, deixe-me saber a sua opinião aí nos comentários. E antes de terminar eu deixo uma pergunta, quem aí teria coragem de ir neste salão? Tchau.